E aí família, olha só um pouquinho como é que já está mudando a coloração aqui no Japão. Já está entrando inverno, já estamos no outono, já logo logo entra o inverno. Olha só a coloração das árvores, como é que vai ficar. E aqui onde a gente mora é muito bonito, então eu quero mostrar para vocês um pouco aqui da região. Olha só que bacana, olha só o vale, olha aqui. E agora vira dobrando a esquina, começou, olha que lindo. Olha que está bacana aqui, está muito bonito. Essa parte aqui já está mais vermelhinha, outras partes ainda estão meio verdes, né? Mas fica lindo, olha. Pena que não dá para ir mais devagar porque tem carro atrás. Mas está muito bonito isso aqui, está muito bonito. Essa planta chama vomite, né? E agora, conforme o tempo vai esfriando, a folha dela deixa de ser verdinha e fica assim, vermelha. Aqui está muito bonito, está muito bacana. Aqui para o outro lado também tem mais um pouquinho, olha. É bem pouquinho que tem desse lado. É, para esses lados aqui tem menos, né? Que colocaram mais nesse retão aqui. Se você ver essa área aqui da cidade, é uma área planejada assim, meio que para turismo. Pode não ter muita coisa, olha. Mas tem essa avenida aqui cheia de tudo, de vomite. E ali para o outro lado tem aquele que é cheio de sakura. Você viu quando deu sakura, ficou lindo também lá, né? Então, eu estou mostrando um pouco para vocês aqui, como é que é a mudança de estação do Japão aqui para vocês. Bom, hoje é dia 23, dia 23 de outubro de 2020. As árvores estão assim, pede moment. Vamos ver daqui a mais alguns dias a gente grava um outro, fazer tipo um documentário para mostrar como vai ficar. E quando ele estiver bem bonito a gente grava uma live, caminhe um pouco. Olha como está lindo. Olha. Aqui é bacana porque está bonito. Está muito bonito. Deixa eu diminuir a velocidade que eu estou passando a do limite de velocidade aqui. Tem carro lá atrás da rua, a gente está dando a pra ir mais devagar. E segue, segue, olha. Eu pensei que terminava logo, mas ainda tem bastante. Que bonito. Por isso que eu falo que eu gosto de morar aqui no Japão, porque é bonito. Mas tem gosto de natureza bacana. Pelo menos, assim, cidade do interior, né? Cidade menores. Cidade menores. Ah, você vai um caminho novo aqui de momento. Muito bonito. Quero ver daqui a duas semanas, fazer outra filmagem aqui daqui a duas semanas. Já no começo de novembro, então. Já em novembro. É isso aí, pessoal. Por enquanto vai ser essa filmagem rápida para vocês verem como é que é a mudança aqui. Não, vamos seguir mais pra frente. Não desliga, não. Olha lá. É isso aí, pessoal. Vamos seguir mais pra frente. Não desliga, não. Não, o que tem ali está bonito. Está bonito, pois é. Eu estou andando a esmo. Eu não conheço esse caminho que eu peguei aqui para poder fazer a filmagem. Tem um local que deu para parar e a gente filma mais de perto. Aqui, olha. Está muito bacana aqui. Está muito bonito. Está muito bonito isso aqui. Não sei onde que esse caminho vai dar, não, mas também vai se perder aqui. Vai, normal. Normal. Você aqui passa com o soco, cortando ali em cima, né? Não sei se é com o soco, não. Não sei, não. Olha o lixo que fechou, senão. Está bem bonito, hein? Está bacana demais. Está uma coloração muito bonita. Olha, deixa eu pegar aqui um zoom maior ali. Naquele lá do outro lado. Olha. Olha como fica a coisa mais linda. É que para o outro lado dá para ir vendo, olha. Ele fazendo a mudança, né? Olha. Tem partes verdes ainda, outras mais vermelhinhas. Tomar um pouco de cuidado porque quando a gente filma sempre tem motorista que está na rua não gosta. Mulher decide, direita ou esquerda? Esquerda. Eu sou esquerda, vamos para a esquerda. Não, não. Eu não sei quando isso vai dar, não. Eu estou girando também. Acho que agora acabou. Então, é isso aí. Então, nós vamos ficar por aqui, então, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.